Hoje eu vou ensinar como desbloquear as figurinhas da atualização das casas É só um lanchinho Então vamos lá, para essa figurinha você precisa vir aqui na escola Você vai pegar um hambúrguer aqui na escola E você não vai comer o hambúrguer Então eu peguei o hambúrguer aqui e agora eu vou lá para o bairro de casa Você precisa entrar em uma casa restaurante Eu vou entrar aqui na casa da Liana Essa casa é dela Prontinho, figurinha desbloqueada Eu estou com a conta secundária para mostrar para vocês que a casa não precisa ser sua Então pronto, já coletei a figurinha A próxima é uma grande descoberta Para essa figurinha você também precisa ir na escola E você vai aqui nesse robozinho que tem aqui comprar um tubo de experimento Esse tubo aqui Então vamos voltar lá para o bairro de casa Você vai precisar entrar na casa laboratório E é só entrar aqui que a figurinha vai ser desbloqueada Agora é só coletar E se você gosta de vídeo assim já vai deixando seu like, se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações A próxima figurinha é a próxima figurinha para isso você precisa seguir 10 jogadores na UNI Então se você não segue o canal Mundo da Zana já aproveita e segue Dani000, Lívia000 e Liana000 E o vídeo de hoje foi esse Um grande beijo, tchau!